Senhor Presidente, vereadores, eu quero falar um pouquinho com relação à indicação número 12, 2016, que é com relação à lombada física. Onde se localiza essa lombada e por que foi pedido? Essa lombada se localiza na Coab do Raul, na Rua Abolição, onde que, neste ano, no mês de janeiro, houve um acidente com uma criança e vários moradores me procuraram pedindo que a gente fizesse essa indicação com relação à sua lombada naquela localização, porque a grande velocidade, tanto de carro, também de ônibus, e existe ali acostamento só de um lado, a possibilidade de estacionar só de um lado e do outro não, e no meio existem estachões. E é onde que, realmente, muitas vezes, quando tem carro estacionado de um lado, se invade outra pista e isso aconteceu, esse acidente com a criança. Já há algum tempo eles estão pedindo. Eu espero que, o mais breve possível, seja atendida essa indicação e fosse colocada uma lombada naquela Coab, naquela rua onde que foi indicado ali. Então, foi um pedido dos moradores. Esperamos que o nosso diretor de trânsito, Cumeling, sensibilize e realmente coloque uma lombada naquela localidade. Muito obrigado.